Mas eu acho que naquele momento, foi uma eleição disputada, o problema do Mazarão não foi quando nós perdemos aquela eleição. O problema do Mazarão com o grupo que ele tinha, foi sair junto com o Zé Luiz Romaiola. Era isso que eu ia te perguntar. Então, é porque política, você coloca o teu nome lá, apreciação da população, ganha o melhor. Sim. A campanha mais... Não ganha o melhor. Não ganha o melhor. Ganha quem é a população, quem convence melhor. Acabou, pronto. Mas aí, cada um... Escolhe, né? Nós vivemos uma democracia, tem o direito de voto, você vai lá, vota, você aperta o verde pra quem você acha que ganha. Ou mais simpático, ou mais gordinho, mais bonitinha. Mais bonito, que não foi o caso. Aí, nós tínhamos o Mazarão pra última eleição que o Juninho disputou com o Bertanha, que ele ia vir com a gente. Era isso que eu ia falar. Porque ele era o nosso candidato natural. E aí, o Zé Luiz ficou quatro anos do governo do Eduardo, que pelo que eu lembro, você tava mais vivendo, afim, você pode até me corrigir. O Eduardo fez os dois primeiros anos, impecável, maravilhoso, tava com vontade. Os dois últimos, veio aquela crise da época da Dilma. O Eduardo Oliveira só pagou dívida do Zé Luiz Ramaioli. E aí, o Eduardo não quis concorrer à reeleição. Aí, o Zé Luiz veio de novo. E mais uma vez, a gente tinha pesquisas que davam o Mazarão com uma vantagem muito bacana. Eu acho que essa... Não vou falar rasteira, porque o Mazarão também, eu acho que ele caiu no colo do Zé Luiz. E hoje... Era o que o Mazarão queria. E hoje você vê a última eleição que aconteceu. E hoje você vê a última eleição que aconteceu.